O menino mandado, bom dia. Este é Kidai da Silva, o menino demandado da cidade da praia. Com 34 anos, saiu da prisão há 7 meses. Sem perspectiva de trabalho à vista, arranjou um triciclo elétrico e fecha-se à estrada para fazer dois recados em troca de pagamentos. Hoje, é dono de uma microempresa de prestação de serviços. Ele é da fazer todo tipo de mandado. Faça todos os tipos de mandados. Uma pessoa pode estar em casa ocupada ou sem tempo para ir às compras, então pode ligar para mim a pedir que eu faça isso por ela e depois leve-lhe os produtos a casa e paga-me. Kidai foi preso aos 27 anos por causa do uso de drogas e por outros atos ilícitos. Não gosta muito de recordar o passado. Depois de passar 7 anos na prisão, decidiu dar um novo rumo à sua vida. Por ser um ex-recluso, vi que muitas portas não iriam abrir para mim. Então eu tinha que pôr em prática a minha criatividade e as minhas ideias. O ex-recluso trabalha como prestador de serviços há um mês. Entre os serviços que presta, consta a realização de compras em lojas, mercados e restaurantes. Diz que o negócio tem dado bons resultados. É um trabalho cansativo, mas nesta vida temos que nos cansar para podermos alcançar os nossos objetivos. Kidai não quer ficar por aqui. A sua ambição é ser um empresário nesta área. Quer arranjar mais 5 triciclos e contratar trabalhadores, sobretudo ex-reclusos. Eu já tenho um projeto para daqui até dezembro ter mais uma moto. O meu irmão na Suíça disse-me que me vai ajudar a ter esta moto. Quando eu conseguir, eu vou empregar uma pessoa, darei prioridade àquela que mais necessita de ajuda. Por ser um ex-recluso, conquistar a confiança dos clientes é o maior desafio deste empreendedor. Mas pouco a pouco, tem conseguido quebrar esta barreira e trilhar o seu caminho.